Salve, abençoados, tudo bem? Eu vou olhando aqui, ó Fazer uma arte aqui rapidinho Fazer uma arte rapidinho, tá? Vou precisar só disso aqui, ó Papel higiênico Isso aqui, ó Uma caixinha de lâmina Por teu sacrifício Hoje eu posso andar sem olhar para trás E um cremezinho Pegar isso aqui Esses são os itens que eu vou usar aqui agora Vamos lá Primeiro eu vou tirar essa lâmina aqui Oi Aqui é uma lâmina Boa Apenas aqui Pronto Já foi Tudo Aí eu venho aqui, ó Também é dado Por quê? Porque eu vou usar essa lâmina Na mão Para fazer isso aqui, ó E ao meu respeito Eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício Hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço Eu desconheço um outro amor Só falo em seu paladinho aqui logo Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço Ouvir teus Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço Eu desconheço um outro amor Assim Fechou Agora eu vou só Aquela dobradinha aqui Ó Fechei Uma parte vai para aqui Que aqui eu não usei Ela vai ficar aqui Que eu posso usar ela de novo E a outra parte vai para aqui Vai para aqui Ó Na valinha Vou só tirar essa pontinha aqui da lâmina Eu dobrei aqui Algumas pessoas Acaba fazendo Com a lâmina já presa É melhor, né? Mas eu tanto faço Com ela presa ou solta É bom ter um cuidadinho a mais E aqui como eu já passei o cremezinho Ó Ó Facilidade Aí o papel higiênico Para isso Para você poder Estar com a lâmina Sempre limpa Tem tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vem somada a aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso a esse mundo Se for em tua presença Olha aqui Muitas vezes a gente confia Nossa vida a um barbeiro Olha aqui Tem que ter muita confiança Vem pra me confundir Ó Pai Não deixo as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixo vencer aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O céu Ó que se venha Senhor Seja a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vem somada a aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Essa passada de lâmina Ao contrário É bom porque Tira todo aquele resíduozinho Do pelinho Entendeu? Se você passa o dedo Sentiu Ó Passa o dedo Sentiu um pouquinho Ó Passa o dedo normal Passa o dedo Sentiu um pouquinho Sentiu um pouquinho Ó Ó Parece que não Mas ó O resíduo daquele pelinho As pontinhas do pelo Então Muito bom você passar A lâmina ao contrário Estás aqui Mudando destinos Eu te adorarei Te adoro Vivos pra cantar Você não tem motivos Você não tem motivos Perdeu seus bens Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Já ficou padrãozinho Só de você Ver aqui Limpar Mas Eu quero fazer diferente Como assim Quero fazer diferente Já foi Tá Padrãozinho Nível 1 Nível 2 O Senhor A ele é glória A ele é honra Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos Já Jó Você não tem motivos Perdeu seus bens Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele é glória Já ficou mais padrão Já ficou mais fininho Deixa eu só passar uma grana No rosto aqui A ele é glória A ele é glória A ele é glória A ele é glória Pra sempre amei Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele é glória A ele é honra E o honro Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor O padrãozinho já Serei mais fininho Mas no caso Eu vou descer Um pouquinho mais Bom? Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Já tá padrãozinho, vai ser isso aqui Padrão, padrão Pronto, tá chato Modelo 1, modelo 2, fininho, modelo 3 Fã, Brasil, trabalho aqui, um completo Tá tão legal Deixa eu botar bateu por dentro É, tá machado Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Com vocês, meu grande amigo L e Cris Meu grande amigo Marquinhos Comiçam, muito obrigado Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste E não desiste de você Ele não desiste Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Ele se importa com você Ele se importa Ele compreende o seu caminhar Com o seu caminho Amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste De você Esse já é um modelinho Já passou para um outro modelinho Padrãozinho É o motoka O motoka fazendo arte Não penso que a gente só sabe meter marcha A gente sabe fazer arte também Dá só uma limpadinha Deixar aquele fininho aqui Ficou mais um... E aí já ficou um outro padrãozinho Fitinha sem cortezinho Padrãozinho retinho Vamos jogar aquele quadradinho aqui Para ver como é que vai ficar Lembrando Eu tinha jogado o creme da gusano Esse creme da gusano é muito bom É como se ele amolecesse o pelo Ponto dos girados Vai lá pela ponta dos girados Largar na rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou Largar na rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pare Colhou todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Que mandou a cara É de Que mandou a cara Padrão, deu chave E aí Padrão Padrão Vamos só botar ele Fininho aqui na minha imagem Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Pro quinto Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te amar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te amar Filho, eu vou te amar Esse seria uma quinta opção Uma quinta opção pra usar Vou descer um pouquinho aqui Essa seria a quinta opção Padrãozinho Joga mais uma outra aqui A queda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar Do que você me diz A queda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Muito cheio de sangue aqui Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Então essa aí Esse seria o sexto passo Ó Pra usar assim A leãozinho Vamos pro sexto Esse é um sétimo Já usei assim no toqueiro Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor Senhor O tempo não pode apagar as muitas águas Esse é o modelinho Rostinho de bebê Eu sei Que tudo vai se cumprir Não Nós somos uma toca Mas a gente Faz um ar Cara Eu não sei vocês Mas eu Tenho Isso aqui Ó Isso aqui nasce um cabelinho aqui Cara Nasce aqui Sempre nasce um cabelinho aqui Aí não é sempre que eu faço Faço aqui assim Retinho É a hora que eu deixo ele um pouquinho Muitas vezes Deixo aqui assim Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chamar'm Me chama pra jamais Me chama pra perto Me chama pra perto O som assim eu não me sinto só Me chama pra perto Me chama pra perto Pessoal, vocês podem não entender, tá? Essa linhazinha aqui, ela vem aqui, aqui é como se ela tivesse, ó, percebeu? Como se ela tivesse uma pontinha aqui, percebeu? Mas não é uma pontinha. Vou explicar pra vocês o que é que é. Aqui, uma machucada ela afunda, aqui afunda, ó. Então, por isso que eu não consigo fazer a linhazinha padrãozinho aqui na chavezinha aqui, ó. Porque tem esse machucado aqui que foi um acidente que eu tive na minha infância. Então, essa linha aqui, eu me baseio pela ponta do cabelo aqui. Não dá pra fazê-la com chavezinha que aqui não tem cabelo, percebeu? Devido ao acidente aqui não nasce cabelo. Então, esse cabelo aqui de cá de cima, cobre esse machucado aqui. E aí eu faço a basezinha que tira só a pontinha dele. Quando eu corto cabelo no salão, tipo no Wagner, no Jorge, no Marcelo, no Maicon do Corte. Ou então, até mesmo no dia que eu fui cortar aí em Jabuticabau aí no Fernando, da barbearia Chelsea. Chelsea barbearia. Aí em Ribeirão Preto. Também. Aqui ele tira um pouquinho na tesoura. Pão, só tira um pouquinho na tesoura. Pra poder engualar. Mas se eu não der o bisu, mano, o cara vem e bum, aí. Já viu, né? Depois pra consertar. Pô, são vários anos. Já tem o quê? São... Trinta... Trinta e dois anos que eu sofri o acidente. Praticamente vinte e cinco anos que eu corto cabelo assim. Deixo esse topetezinho aqui. Algumas vezes eu corto em casa, né? Tem a máquina, tem... Às vezes eu corto em casa. Mas... Sempre eu dou um voo nos amigos aí. Pra dar um grauzinho. E é isso aí, cara. Muitas das vezes a gente faz a arte em casa. Que hora que a barba tá grande a gente vem dar aquela olhada na barba e... Manda ver. Outra coisa isso aqui também. Antigamente não. Mas hoje em dia... A gente já... Dessa amartadinha aqui, ó. Antes eu tinha essa sobraceira que era encontrada. E eu comecei a fazer... Limpar aqui. Ela desencontrou. Só que agora ultimamente eu não tô limpando de imediato aqui não. Tô deixando ela brotar de novo aí. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. E aí? Você motoca aí. Qual a outra área que você domina aí? Fala comigo aí. Deixa nos comentários aí. Se você domina alguma outra área. Entendeu? Qual a tua profissão antes de ser motoca. Se é motoca só por esporte. Se é motoca só por hobby. Ou se é motoca por necessidade. Porque com o lance da pandemia, mano... Com o lance da pandemia caíram vários amigos de paraquedas na profissão motofrentista. Entendeu? Tinha amigos que... Se pudesse escolher, os amigos não brotavam de moto igual nunca. Porque sabe que é uma parada muito arriscada. É uma parada muito perigosa. Entendeu? Então, tem uma galera que tá ali mesmo pela necessidade mesmo. Vários amigos que eu paro na pista troca de delas. Amiga aí, mano. Se eu pudesse, mano. Eu não ficava tocando de moto, não, mano. O perigo é muito. E aí vários amigos sabem disso, né, cara. Mas tem amigos que, pela necessidade, tem um aluguel pra pagar. Tem uma continha que já tinha feito. E aí o tranco dele, né. Devido a essa parada de pandemia aí, deu ruim. Aí os caras, pô. Tem que cumprir com seus compromissos, né, mano. Tem rapaziada que, graças a Deus, tensionou na zelar. E... Faz acontecer. Tem aquela galera que vai ficar marolando. Não tá nem aí pra nada. Mas tem aquela galera que tem um compromisso. Então... Máximo respeito pra essa galera aí, tá. Que tem esse compromisso. Entendeu? E aí, galera. E aí, eu queria ir pra vocês. Se você não é inscrito ainda no canal Ajo do Asfalto 13. Cara, corre lá. Dessa moral. Valeu. Se inscreve no canal. Se gostou aí das informações aí, tá. Isso aqui é motoca, mano. A gente volta e meia agora na parada de pandemia. A gente tá usando a máscara. A barba cresce rapidão. A galera que tem barba que cresce, mano. Não é a galera que fica essas lãzinhas igual eu, não. E eu era só aquela lãzinha. Agora já nasce bastante pelo. Já nasce bastante pelo. Então já incomoda. Então a gente põe a máscara o tempo todo. E isso aqui cresce rapidão. Você acaba não percebendo. E aí, muitas vezes, se você tiver em um ambiente que tá... Aquela rapaziada toda vacinada. Que você já conhece, sabe. Que vai trocar uma ideia. E se tira a máscara. Pô, você se sente incomodado. E aí, a gente acaba cuidando, né, mano. A gente acaba cuidando. Isso é válido. Valeu? Então, se gostou aí. Dá um salvezinho aí. Tá? Deixa aquele joinha. Se gostou. Conteúdo simples. Mas é básico. É tudo verdadeiro. É natural. A gente trabalha com a verdade. Entendeu? E tem hora que a gente dá um salve nos amigos. Que corta cabelo aqui na área. Ou então, até mesmo no outro bairro. Então, eu já cortei na Rocinha. Já cortei no Rio de Galo. Já cortei em São Paulo. Já cortei em Macaé. Já cortei em Cabo Frio. Já cortei em Araras. Já cortei em Jabuticabau. Entendeu? Já cortei em Jabaquara aí. São Paulo. Já cortei em Jacareí. Entendeu? E já cortei muito em Nova Iguaçu. Rio de Janeiro. Já cortei em Queimados também. Já cortei em Japeri. Entendeu? Tipo assim, você tá cabelo grande. Pô, vai fazer uma encorre. Vai fazer uma entrega. Aí, do nada. Pô, o cabelo tá grande, mano. Na Correira eu tenho tempo de cortar. E passa em um salão. Aí, o salão tá um pouco tranquilão. Vazio. Você já chega aí, avessodão. Quanto que é o corte? Pô, mano. É 10 merréis. É 15 merréis. É 18 merréis. É 17 merréis. É 20 merréis. É 25 merréis. Mano, dá um grau aí com a amiga aí, ó. Joga aqui zero alto. Zero regulada. Ou... O... Zero meia. Cada um dá um diferente. Ou a zero mesmo. Aqui tu dá aquela disfarçada, pá. E aqui em cima tu joga na dois. Pã. Daqui pra trás tu joga. Joga a dois inversa. Joga a dois. Ela invertida. Daqui pra trás. E aqui pra frente tu tira só a pontinha. Porque aqui eu tenho machucado. Pã. E aí eu não quero que ele fique muito exposto. Com deu risuzinho pro cara, o cara já vem com a maquininha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Com fez a base. O resto é um. Tem amigo que já vai direto. Um, dois, três, quatro, cinco. Pum. Acabou, mano. Já foi. Aí vem só aqui com a pontinha da máquina. Outros amigos já vem. Tira na tesoura. Acerta na tesoura. Foi só. Jogou aqui. Um marcou. Depois veio. Joga aqui pra baixo. E acabou, mano. Rapidinho. Dez, quinze minutinhos. O cabelinho tá como? Na régua. Padrãozinho. E aí a gente já sai metendo marcha. Filhão. Brasil. Semana retrasada eu fui fazer uma entrega em Itaguaí. Pum. Pulei em um salãozinho. Enquanto a menina preparava a entrega. Pô. Não tinha ninguém no salão, mano. O cara tava lá sentado marolando. Eu falei. Pô, mano. Botei esse cara pra trabalhar. Qual é, pessoal? Qual é o teu tempo de corte aí? E lá em torno de uns vinte minutos. Eu falei. Qual é, mano? Vinte minutos? Dá um bonozinho. Eu botei em dez minutos. Só vai jogar zero alta aqui. Vai jogar zero alta aqui. A dois aqui. Só jogar dois aqui. E dá uma disfarçada aqui. Não precisa nem marcar pézinho aqui. Pézinho eu marco depois. Ele tranquilo. Jogou aqui. Um. 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 Aí chegou aqui. Disfarçou com pente. Zero alta. Aí já disfarçou com a um. Veio com a dois. Pô, mano. Deixa eu te falar. Ele levou onze minutos. Eu brinquei com ele. Eu falei. Mano, é bater o teu récord. Ele não. Meu tempo de corte aí é de vinte minutos. Vinte e cinco minutos. Eu falei. Não tá padrãozinho. Desculpa aí a pressão. Aí ele não. Não tá suado. Aí fiz amizade comigo lá. Eu deixei vinte merréis pra ele. Paguei dez do corte. Deve que foi rapidinho. E deixei dez pro almoço. Eu entendi que o corte valia quinze merréis. Eu acho que é justo. O corte é de quinze merréis. Entendeu? E na hora que a gente vai fazer uma entrega. A gente não quer. Não quer cobrar um pouquinho a mais do cliente. Não quer cobrar vinte, vinte e cinco, trinta. De um correzinho pequeno. Pô, mano. Por que não ser justo com o amigo também? Pagar ali vinte minutos do amigo. Vinte e cinco minutos. Quinze merréis. Vamos supor. Mais vinte e cinco. Quarenta minutos. Cinquenta minutos. Vou botar aí. Trinta merréis. Sessenta minutos vai bater o quê? Uma horinha aí. Uma hora e dez. Cinquenta merréis. Pô, se bater assim tá padrãozinho. O amigo vai ter ali naquele momento. Tem uma TV que tá ligada. Tem um ar-condicionado. Tem um ventilador. Tem as máquinas que tá ligadas. Então tudo isso gera. Entendeu? Gera um gasto de energia. Então, mano. Nada mais do que justo você, entendeu? Ter essa visão pra ver só o cara. Você ter essa visão, a gente, quando a gente tiver na nossa correria, mano, automaticamente os clientes vai ser tocados e vai te abençoar de uma forma diferente. Valeu? Guarda isso contigo. Lembrando, nenhum de nós somos tão bom quanto todos nós juntos. E só Jesus é pra mim. Não deixa de se inscrever no canal. Tamo junto. Ajuda o Asfalto 13. Fui.